Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a justiça caçou uma decisão judicial do início do mês que havia determinado a suspensão de registros de produtos que contenham glifosato, ingrediente de herbicidas usados em larga escala no Brasil. A decisão foi caçada após recurso movido na quarta-feira pela Advocacia Geral da União. O recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a AGU defendeu a renovação imediata da proibição, destacando que o impedimento, se mantido, geraria grave risco de lesão à ordem econômica e impacto de bilhões de reais para a balança comercial. A AGU destacou que, se a decisão não fosse caçada, o Brasil seria o primeiro país a restringir totalmente o uso de glifosato, o que levaria muito, provavelmente, a maior parte dos produtores a deixar de utilizar a modalidade de plantio direto e voltar a preparar, em alguma medida, o solo com evidências perdas para o meio ambiente. No começo do mês, a juíza federal substituta da sétima vara do Distrito Federal, Luciana Raquel Tolentino de Moura, havia determinado a não concessão de novos registros de produtos que contenham como ingredientes ativos glifosato, abamectina e tirã, presentes em agroquímicos, em processo movido pelo Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto